Fala pessoal, eu tô aqui com o carro mais bonito que eu acho, pelo menos os elétricos atuais. Ora, talvez pareça um pouquinho 5800, não, mas ele tem uma personalidade dele. Lembra, dependendo da posição Porsche, mas você vê que ele é um hatchzinho. E aí eu tô aqui com o Paulo. Do Ara Club. Hã? Do Ara Club. Ah, tem a Clube já do... Já tem, já tem a Clube. Encontrei com ele aqui na feira dos carros elétricos, né, então eu não tenho nenhum com outro aqui. Aqui no Box 54. E a gente tá batendo um papo sobre o carro. Você tinha... Que carro que você tinha? Antes eu tinha um Civic. Ele tinha um Civic, pegou esse carro faz uma semana. Estamos curtindo bastante. O carro tem uma potência legal, um acabamento show de bola. Enfim, as primeiras impressões são bem positivas do carro. Já rodou mais ou menos? Eu devo ter rodado uns 400 quilômetros desde que eu tô com ele. Você mostra o carro pra mim? Eu não conheço nada do carro. Esse é o Ara GT. Ele é a versão top de linha do Ara, né? O que ele vende? Diferente da outra versão. Diferente da versão skin. Os detalhes em vermelho. Então ele vai ter um aerofólio maior. Rodas. E esse acabamento imitando a fibra de carbono. A abertura elétrica do porta-mala. Só tem na versão GT. E aí tem mais uma... É, grandão. O porta-mala é uma situação. Para um uso urbano, que é a proposta do carro em si. Eu acho que tem um bom espaço aqui. Tem a facilidade da abertura e fechamento do porta-mala também no pé, né? Um dos pontos fortes, o espaço. Então você vê que o banco tá na minha posição. E aqui a gente tem... É, tem um espaço bom aí. Um bom espaço. Você tem quanto de altura? As pernas vão em 77. Vão em 77. Panorâmico solar. É, panorâmico? Panorâmico com abertura. Ah, ele abre. Então é um teto de verdade. Que legal. E aí os detalhes em vermelho. Tá todos os... Os hora skin. Tem painéis, tem interiores. Com cores que são baseadas na cor da carroceria. Então quando você pega um skin... Com azul Copacabana, ele vai ter aquele interior verde com... Com off-white. O vermelho vai ter o interior claro. Todo off-white com detalhes em vermelho. O preto, interior preto. E o GT, ele tem esse interior padrão. Então em qualquer cor de carroceria, ele vai ter... Você vê que tem um acabamento aqui. Aí nos outros colores, na versão skin, ele vai ter o... Aqui vermelho, aqui na cor do carro? Então, aí depende. Por exemplo, o Copacabana, o azul Copacabana, ele tem aqui. Puxando pra um azul esverdeado com detalhes em branco. Volante é todo off-white, né? Entendi. Tudo claro. Aí aqui toda a parte de acabamento plástico também é clara, né? É um beijinho. E aí vão tendo essas variações no skin. O GT, todos os interiores são iguais, tá? Esse aqui tem todos os... Ora, tem 171 cavalos. O que muda é a bateria. No skin, a gente tem uma bateria de 46 kilowatts. No GT, uma bateria de 63. Autonomia em metro do skin, 232 quilômetros. E no GT, 319. Então, essas são as principais diferenças entre o skin e o GT. A sua preferência já era pra um carro elétrico? Então, eu comecei a me interessar pelo elétrico e aí acabei decidindo. Fiz a venda do meu carro logo que esse foi pré-lançado lá no Festival Interlagos. Gostei muito do carro e aí comecei. Vendi o meu, fiz a pré-reserva. E já focou no... Tô aí na... Nos primeiros aí a receber o carro. Eu ia falar, você tinha algum outro modelo que você tava em vista pra trocar o Civic? Cheguei a ver outros modelos a combustão. Na verdade, eu queria um carro um pouquinho mais forte e tal. E com o lançamento do Renegade Turbo, fui dar uma olhada. Quando lançou o Dolphin, fui ver o Dolphin. Mas aí a falta de potência do Dolphin foi determinante. Queria um carro com teto solar que abrisse, não só com teto panorâmico. Então, o GT, o Hora foi, enfim, o carro que aí me conquistou. Falei que eu me apaixonei pelo carro. E tô gostando bastante. E a gente tem uma multimídia bem legal. Com um touch que funciona muito bem, tá? A gente tem aí todas as configurações do celular, como é habitual. E aqui a gente tem as configurações do carro em si. Então, ar-condicionado com todos os controles de velocidade e temperatura. Esse carro, temos massagem no assento do banco. Então, agora você pode curtir uma massagenzinha. Até o passageiro? Motorista e passageiro. Ventilação e massagem. Aí sim, eu não vou sair daqui não. Eu vou querer também. E aí a gente tem toda a parte de configuração da parte elétrica dele. Então, aqui ó, o carro nesse momento tá com 32% de bateria. Ainda tem uma autonomia de 109 quilômetros, tá? Aqui tem toda a parte de gerenciamento. Quanto que eu quero deixar habilitado pra ele carregar. Então, se eu carrego todo dia, eu posso deixar ali ele habilitado em 80%, por exemplo, pra gente não chegar sempre no ciclo total de bateria do carro. Aí aqui a gente vai ter toda a parte de configurações dele. Então, os modos, modo on-pedal, que é pra gente trabalhar mais aí a regeneração de bateria. Ele tá sempre, você dirigindo com um único pedal pra acelerar e frear. Então, tirou o pé do acelerador, ele já tá freando e tá regenerando. E toda a parte de configurações, de travamento, iluminação, sensores, parque assiste, tem frenagem automática, tem um ACC com stop and go, que permite que você fique ali até 30 segundos sem movimentar. E quando o carro da frente andar, automaticamente ele acelera e dá a partida de novo. Então, tenho tentado usar o máximo dessas coisas nessa uma semana e tô curtindo bastante. Detalhe que a mulherada gosta, aqui a gente tem um gatinho e uma iluminação bem diferenciada do quebra-sol. Então, e aí? Porta-óculos, apoio de braço com espaço, carregador por indução. Carregador por indução também é algo que a gente tem só na versão GT. As duas entradas USB, que dá pra trabalhar tanto pro espelhamento, caso você não queira usar o sem fio, quanto só pro carregamento, tipo aviação, né? Os botões tipo aviação, aqui controle do ar-condicionado, velocidade, tudo. Aqui ativa e desativa, desembaçadores dianteira e traseira, escaleta. Porta-luva com abertura suave. E é um carro que tem um acabamento bem cuidadoso. Eu acho que a GWM acertou bastante no acabamento desse carro, que vem aí como um diferencial pra essa faixa de valor. Porque quando a gente compara um carro nessa faixa, sendo elétrico, eu acho que ele se torna aí uma opção imbatível no mercado, com tudo que ele oferece de conforto, de acabamento, de design, de espaço, somado a ser um carro elétrico que você vai gastar em torno de 40 reais pra carregar em casa. O acabamento do carro é muito bom, ó. Costura, o detalhe dos bancos. 7 airbags, carro com airbag aqui entre motorista e passageiro. 5 estrelas no Euro N Cap. Ah, no Euro, né? Porque o pessoal, o latim geralmente tá dando uma diferença. É, mas no Euro 5 estrelas. Até tinha o panorâmico que abre. Muito bom, muito bom. O carro é muito bonito. Eu tinha curiosidade de conhecer o carro. Gostei demais. Eu brinco que agora a gente tem que recorrer pro Carnet, né? Não tem jeito. Ah, não é. A vida é uma só, né? Olha, cara, obrigado, hein? Imagina que é isso. Então, prazer, então, sucesso. E é isso aí. Ele é traçando as quatro rodas? Dianteiro. Eu perguntei pra ele, o que que tem na... Ah, é o motor, pô. A gente tem um motor aqui. Na verdade, é um motor aí de quase que uma única peça, né? Aham. E toda parte, o que você tá ouvindo de barulho, é porque o ar-condicionado tá ligado e a ventoinha do ar. Que aí é zero barulho. E a refrigeração também, né? Isso. Não estamos sendo enganado, não tem o motor a combustão aqui. Não tem. Muito legal. Refluídos. A parte dos cabos laranjas, que é de alta tensão, né? De alta tensão. E aí, aqui, refrigeração da bateria, refrigeração do ar-condicionado. Tem um radiadorzinho com ventoinha aqui, por conta do ar-condicionado. Motor, bateria de serviço. É isso aí.